E no episódio anterior... Eu já tenho o suficiente pra construir um treino. Vai lá, pega a última leva, vai lá pra gente ir embora. 3, 2, 1, vai filhão! Missão completa, Portuga. Vamos voltar pra casa. Volta pra casa! Meu Deus, cara, tem um carro ali. Que susto, cara. Ele tá lá atrás. Eu tô vendo ele lá pela estrada, mas deixa ele ir embora. Agora não é a melhor hora pra gente estar aqui. Vamos pra moita, vem pra moita marcar um tempo aqui pra gente ir embora. Meu Deus, cara, que tensão. A gente tá cheio de material pra fazer a engenhoca que fura o chão. E não é a melhor hora pra morrer. O cara tá vigiando a gente. Meu Deus, são vários carros que tão passando. Que tensão. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho. E no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Hurt World, galera. Dessa vez vocês vão ver que uma bala faz toda a diferença na história de uma pessoa, cara. Você tá jogando o jogo de sobrevivência. Você sabe que uma bala faz toda a diferença. E vocês vão entender mais pra frente porque que eu tô falando isso, galera. Se você tá gostando da série do Hurt World, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando a série. E aprecie o vídeo com moderação! Portuga... Vamos. Vamos correr agora. Vem. Agora é a hora. Deixa eu for embora. Meu Deus do céu, cara. Que tensão do caralho. Parece um filme de terror. Puta que... Cara, que filme de terror. Estilo Mad Max, cara. Que loucura. Os caras passando assim. Vamos correr dessa estrada da morte, cara. Que estrada perigosa. É tão raro ver alguém com carro. Tinha que ser agora. É. É aquela história, não. Vamos abusar da sorte. Vamos pôr do mato. Olha aqui a nossa direita. Outra rocha daquelas. Não, nem... É. É. Por aqui tem muito. Ah, meu Deus, Portuga. Que aventura, cara. Nossa casa está a dois quilômetros e meio. Esta compensou mais do que a do Yeti. Com certeza. Com certeza compensou mais, cara. Descobrimos uma zona muito boa e vamos conseguir fazer o boudreiro. Com certeza, cara. Ah, e estavas-me a perguntar. É com gasolina que eu acho que funciona o boudreiro. E para fazer a gasolina, não sei se sabes como é que se faz. É com... Tens que ter as laranjas. Tens que deixar as laranjas ficarem podres para fazer a gasolina. Hum. Ah, então é relativamente fácil. Só plantar laranja. Exatamente. A gasolina eu já tenho bastante. Fazer um cercado de laranja. E pronto. Agora eu estou a ficar com frio. Não, calma. Calma, agora... Vai ser perigoso isto, o frio. Você tem quanto tempo aí de vida aí? Dito de frio. Está a 4 minutos. Nossa, cara. Eu estou sem frio nenhum. É... Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos correr... Está a 5 minutos. Agora. Vamos correndo, vamos correndo. Que esquenta. Vamos ver se a gente consegue chegar mais para longe destes carros, cara. Que a gente está muito... Muito perto ainda da estrada. Vamos pelo deserto. Passou agora. Passou? Não sei que não seja nada. Então tá. Vamos pelo deserto. Sim, sim. Cara, aqueles carros me deixaram pensando em tudo que a gente fez. A vida passou por um flash. É verdade. Vimos os 3 quilômetros total lá para trás. Eu falei. Por que que eu fui tão ganancioso na minha vida? Pensei mais no material. Mas vai correr, vai correr, vai correr, vai. Não, estou somando. Vai correr bem, sim. 1 quilômetro 800. Quase na metade. Agora estou com frio para caralho, Portuga. Também estou ficando. É melhor a gente... Pô, aqui é muito exposto para fazer fogueira, né, cara? É ter que fazer agora a fogueira. Não tem jeito. Aqui no alto não. Consegues fazer? Eu tenho oito de madeira. Você não tem fogueira? Não. Puta. Tente só 5. Puta caralho, não acredito. Vamos correr, cara, corre. Falta-me 40 segundos. Caralho, eu joguei meu beacon fora, cara. Cadê meu beacon? Eu apanhei. Ah, meu Deus, que susto. Corre, corre. Estranhei, mas apanhei. Meu Deus, já bem que sentiu. Estamos perto demais, mano. Estamos perto demais para morrer. Só que eu acho que vou morrer. Não, vamos não, vamos não. Vamos não. Faltam 20 segundos. Quanto é que tu tens? 64, cara. Acho que minha roupa protege mais que a sua. Vamos chegar ali e vamos pegar mato. Vamos pegar mato ali. Estamos com árvore aqui. O que vai ter? Como? Eu tenho oito de madeira. Tu tem quantas? Cinco. Não, faltam mais umas sete. Dá para perder. Calma, calma que dá. Eu acho que não vou aguentar. Não, vai sim, Portuga. Vai sim. Faltam quantos segundos aí? Vou começar a levar a dana agora. Vem cá, vem cá. Aqui tem madeira, eu acho. Vamos, vamos. Aqui vai ter madeira, vem. Vem, Portuga, vem. Já estou guardando. Não, vem cá, cara. Tu vai viver. Tem madeira aqui, cara. Tem que ter, não é possível. Eu já estou... Eu já vou morrer quase, tá ligado? Não, vem, cara. Eu não vou parar. Vem, cara. Vamos pegar madeira aqui. Está quase lá. Quase lá, vem. Vem, vem, vem. Vem, Portuga, vem. Dropa o bico, cara. Dropa o bico para mim se você for morrer. Só que faltam 300 metros. Dropa o bico. Dropa o bico para mim se você morrer. Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. Então vai, vai, vai. Espera aí. Vamos, 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 vamos. Aqui, madeira aqui. Aqui, madeira aqui, madeira aqui. Viste o bico? Viste o bico? Vi, vi, vi. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Aqui, cara. Sete madeira. Me dá madeira. Me dá madeira rápido. Rápido. Me dá cinco madeiras aí. Rápido, rápido. Beleza, cara. Eu vou fazer a fogueira aqui agora. Fogueira, fogueira. Meu Deus. Eu vou morrer, mano. Eu preciso de sílix. Preciso de sílix. Se eu morrer, eu ganho aqui. Me dá sílix. Me dá sílix. Tu tem sílix. Não tenho. Puta. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. Caralho, estamos chegando. Estamos a 400 metros da casa. Vem por dentro aqui. Vem por dentro aqui. Vem, vem, Portuga. Vem. Aqui, madeira agora. Não, madeira não. Eu preciso de sílix. Vou morrer, vou morrer. Ai, meu Deus. Estás me ver, não estás? Não. Você está me ver? Ai, meu Deus. Eu vou morrer, vou morrer. Vai, cara. Porra, tem um gringo aqui, cara. Será que ele é confiável? Anda cá, anda cá. Vai, cara. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Tem um gringo aqui. Deixa eu pegar o loot dele aqui. Rápido. Pegar as pedras. Pegar a munição. O resto. Vai, vai, vai. Vamos logo, vamos logo. Ah, meu Deus. Eu morri. Ah, não estou acreditando nisso, cara. Puta. Todo esse trabalho para nada. Filha da mãe. Eu não acredito que o gringo me matou, cara. Filha da puta. Caralho, tudo isso para nada. Eu não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito. Parece mentira, né, irmão? Parece. Eu falei com um cara que matou a gente. Tal de Fize. Filha da puta. Ele deu sorte, cara. Ele cagou ali e conseguiu matar a gente. E, tipo, eu estava pegando o teu último item. Eu nem precisava pegar a semente disso aqui. Entra aí, entra aí. Eu peguei a semente. Eu já pego todos os materiais, cara. Eu peguei a semente. Estava fechando com o tab e o inventário. O cara vai me dar um tiro. Um só. Morri. E aí, parece mentira, né, cara? Tentei voltar correndo. Foi o drama mesmo. Não sabia onde que ia era. Tentei correr pra lá e pra cá. Não consegui. Não consegui achar nada. E aí, o cara... Eu falo pro cara, porra, pelo menos o... Vamos dividir. Ele falou. Aí, ele não falou nada. Aí, ele falou depois, assim, não. Eu não peguei nada. Mentira. Como que não pegou nada? O cara deu uma... Desentendido. Aí, eu falei... Karma é uma puta. Aí, ele ficou... Aí, ele ficou grilado. Ele ficou grilado com a história aí. Não, nada a fazer, mano. Não, nada a fazer. Nada a fazer, não adianta. Vai, até a próxima, velho. Até a próxima, velho. Valeu. Quando isso acontece, você perde todo o material que você ficou praticamente duas, três horas do teu dia pra pegar a pedra lá no meio do deserto, passando por carro, passando por frio, passando por fome, passando por morte. Você morre dessa forma, cara. Dá uma raiva tremenda. Não tem muita coisa a fazer, cara, a não ser buscar mais recursos. E, infelizmente, cara, aquele material todo era pra gente justamente fazer uma drill, que é uma espécie de broca que ela pega muito recurso de pedra vermelha, verde, azul, pra você poder fazer as armas, cara. Então, nem arma de fogo a gente tem. E a gente demorou esse tempo justamente pra ter o material, pra ter arma de fogo, cara. Mas, enfim. Vamos em frente. A treta continua, velho. Vambora. Hello, guys. Hello, guys. Hello. Hey, man. We just had a new world resident of the PvP. Hey, Fizzy. Oh, is this you? It's me, man. Hello. Did I just kill you? Wait, are you the good guy from that ship, Paul? Yeah, man. That's the poor guy that lost all his stuff. For you. Wait, wait. Which boy were you? Which guy were you? Were you the guy down here, or were you the guy that shit? Yes, I was working two hours over there, that direction over there, getting these fucking stones, and then I fucking died. My friend died from the froze, and I died from the... You're a bully. Yeah, I kind of... I threw you shit on the floor, so I can give you a little bit of shit, because I just killed someone. So I'm gonna be nice and give you... I'm gonna give you that. Give you... Oh. Let me give you some rage, because I did... I did throw on the floor, because I didn't actually know what it was. I didn't actually know what it was. I'm sorry. I'm kind of due to the game, too. I'm just... You know. Don't worry. I think I would do the same in your... In your position. Take that. Take that, man. Take that, too. There's some cream there, because I knew you had some cream. I was like, we were at the desert, trying to grab some green and blue stones. I usually don't kill people, but we've killed a lot recently, and I didn't want to take the chances, because we've had gear guys with ARs over here a lot now. And I'm just like, fuck it. And we were just over there in the desert a minute ago, and the guy rushed me with a shotgun, so I killed him, so. He can't run a bitch about it. Yeah, man. So, I killed him. Do you have a weapon to me, or...? A weapon? No, I don't have any weapons, man. I didn't get a weapon when I killed you. I don't get that kind of stuff. You keep that. You keep, like, your tools and your clothing and all that. You just drop, like, stone and all that. Do you have the blue one? Or the green one? I threw that on the floor. I did what it was for. I only keep the stone. And the red stuff for ammo. Yeah, I'm not into that kind of stuff. I understand. My friend told me off, because I threw that on the floor. Because, yeah, I didn't know what it was for. I didn't know it was for drills, because my friend can't have made all that stuff. Yeah, man. I knew fucking two hours of our time. Sorry about that, man. Sorry, man. That's the game, man. That's the game. But, come on. Yeah, so much. Can I, can I, just, you know, are you from England or something like this? Pardon? Are you from England? Yeah. Inglês, maldito. Can I, can I do something with you? Just to forget this emotional thing. What do you mean? Just, 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 just release the energy. Just release the energy. You, you wanna kill me? No, of course not, man. I have a fucking, I just, I don't, look. I only have a fucking bow. With five shots. And nothing else, man. I don't wanna kill you. I just wanna do something. I've got it. Come here, baby. Come here. Come here. You gotta tell me first. Come here, baby. Oh, my God. Turn around. Turn around. Turn around. We are friendly. If you ever need help, just come over. We are friendly with people. It's just, whenever you've got a gun out, it kinda, it scares us, if you know what I mean. So, I'm sorry about that. I understand, man. Sometimes you're a good man. Sometimes you're a bad man. That's, that's how survival goes, right? But, uh, where, where do you live? Around here? Around here. Where do you live? Do you live nearby? Do you live nearby? Me too, man. Yeah. We could be, we could be friends. Yeah, man. We are neighbors, man. Fuck. It's not normal to be neighbors. Where do you live? Where do you live? Over there, man. We were 200 meters from home and then we died with all this stuff. Tom, see you over here, right? Over here. Where is your base? This, this is, this is my base. We could actually be cool neighbors, man. I'm sorry about killing you, though. I despawned all that stuff. I didn't know what it was. If you, you know. I'm new to the game. I've been playing it for a few days. I understand, man. I understand. I live in that direction over there. Oh, I'm sorry about despawning your shit, man. I'm sorry about that. Oh, don't worry, man. That's part of the game. We don't kill them kind of people. Only like people who were geared, you know? Because I, they, they cause a threat, so. I see it, man. Okay, my friend. Filha da... Bom, o cara ficou meio sem graça. Me deu uns itens. A casa dele é logo ali. Porra, essa adversão é quase que eu explodi essa porra. Bom, faz parte do game, cara. Faz parte do game. Não adianta ficar se lamentando. A gente já fez isso com outras pessoas, com certeza. E assim que se é sobrevivência, meu irmão. Sobrevivência, sim. Um dia após o outro. Um dia você... É o... Tá por cima, um dia você tá por baixo. Um dia você mata, outro dia você morre. É isso aí. Mas o que importa é a diversão. Então é isso, meus amigos. Vocês viram que o gringo, cara, safado, conseguiu matar a gente com um único tiro. E levou tudo que a gente demorou três horas pra catar, cara. Mas enfim, faz parte de alguma sobrevivência. Tem vezes que a gente mata os caras que tão pegando loot. Às vezes a gente morre, mas a gente passou por frio, por fome, por veneno. Por carro na estrada e foi morrer chegando a 200 metros de casa, cara. Impressionante. Mas a gente conseguiu uma esmola aí do cara. A amizade dele. A gente conseguiu comer o... Do gringo no final. Tá valendo, cara. Ele liberou pra gente. Tá tudo certo. Se você tá gostando da série do Hurt World, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando a série, meus irmãos. Muito obrigado e um forte abraço. Quem é esse cara aqui com a flecha na mão? Como? Ô, meu Deus, ele matou, cara. Vou tentar pegar esse puto. Vou embora. Vou tentar por aqui. Aqui! Puta que pariu. Entra aqui, entra aqui. Ó, ele vai entrar. Ó, o cara tá ali, ó. Olha, ele é atrás dele, atrás da pedra. Matou. Caramba, a gente morrendo de tudo quanto é lado. Levanta esse puto aqui. Mata ele não. Eu falo espanhol, eu não falo português. Ok, uma pergunta. Plata ou plomo? Não, né? Esse cara é plomo, boludo. Não, né?